Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje mais um vídeo de Road to Left Tail ou A Jornada para a Última Ilha, saiu o volume 3 Na minha opinião, esse aqui é o melhor de todos, porque tem muita coisa legal Fala dos conceitos iniciais da história de One Piece One Piece deveria ser curto, se você não sabe, era pra ter somente uns 5 anos Não deveria existir chitibukais, ou seja, vários arcos que passamos ao longo desses mais de 20 anos e mais de mil capítulos Não deveriam existir na série, era pra ter somente os Yonkous E tem conceitos muito legais aqui nesse novo volume Temos também informações sobre o Deus do Sol, confirmações quentíssimas e uma lista de Akuma Zomi Sim, assiste até o final, tá muito legal esse vídeo Se você gosta de teorizar e ter informações na ponta da língua, esse aqui está recheado Então não esquece de se inscrever se ainda não está inscrito Inscritão que já é mangalático, dispara o like pra dar uma força, não custa nada né Então vamos lá falar de jornada para a última ilha Vamos começar falando aqui sobre o nosso Deus do Sol A fruta do Luffy, Hito Hito no Mi, modelo Nika Este poder, com o nome de um Deus, dominou até a criatura mais forte, Kaido Esse estranho poder trará mudanças para o mundo Ou... eu adoro quando eles flertam com ou... vai trazer mudanças para o mundo Ou o que? Vai destruir o mundo? Esses flertes são muito interessantes porque realmente parecem caminhar para aquele lugar que não é tão esperado pelos fãs Sempre temos essa coisa toda surpreender, fazer uma subversão no enredo Acontecer coisas que não estávamos esperando Talvez a fruta do Luffy em si não seja somente uma coisa para moldar o mundo Pode acontecer algo muito diferente, talvez ligado ao século perdido Então eu gosto aqui também de falando como uma fruta que dominou a criatura mais forte Isto obviamente confirma que o Luffy sim, ele é mais forte que o Kaido por conta do seu poder Eu adoraria ver uma luta dos dois bem, no seu auge, sem terem sofrido muitos danos Como aconteceria nesse ponto? O Luffy já ficou muito mais forte depois dessa luta contra o Kaido E seria um baita de um lutão Mas eu gostei aqui desse flerte se vai trazer mudanças para o mundo Ou pode acontecer alguma outra coisa Na sua cabeça o que vem à mente? Será que o Luffy pode de alguma forma trazer algo maligno para o mundo sem que ele saiba? Aí temos uma parte que diz que o despertar do Luffy é o poder da imaginação A fruta nica oferece ao usuário a capacidade de transformar a imaginação em realidade Será que o One Piece não é algo que o Joy Boy do século perdido imaginou e criou? Algo tão insano e engraçado que faz as pessoas rirem quando o encontram? Eu acho que o Oda vai para esse caminho E a escolha desse poder no despertar vai muito além de trazer essa parte mais cartunesca É para explicar algo relacionado ao One Piece Então o tesouro pode ser algo que o Joy Boy moldou e tornou totalmente engraçado A ilha em si pode acabar sendo isso Se o poder do Luffy é a imaginação E ele pode moldar a imaginação na realidade Eu tenho certeza que Left Tail a última ilha vai ser algo bem engraçado quando chegarmos lá Aí entramos em umas confirmações bem legais aqui Temos essa parte sobre Skypiea com Deus do Sol sendo mencionado lá Sendo destino ou mera coincidência Esta cena eu gosto de chamar muito de dança com os lobos Para quem não sabe é uma das cenas favoritas do Oda ditas por ele mesmo E muito atualmente se debate se o Oda planejou Nika desde esse ponto ou não Como a mensagem diz? Destino ou coincidência? E temos a resposta É dito que a música que é tocada nessa dança tem o mesmo ritmo dos tambores da libertação que o Luffy tocou ao despertar E mais ainda eles colocam aqui que esta música pode estar relacionada com o Deus do Sol do passado Que o povo de Skypiea adorava Ou seja, eles dançam aqui aos sons dos tambores da libertação que escutaram The Joy Boy do Século Perdido É muito insano essas confirmações É muito parecido com a do Shanks Nunca tivemos uma menção de Shanks tentando manter o equilíbrio No volume passado tivemos algo parecido E agora temos uma confirmação que apesar das onomatopeias serem parecidas Não dá para escutar um som pelo mangá Porém aqui é dito que sim O ritmo da dança dos lobos como eu chamo É parecido com os tambores da libertação É a mesma música que eles tocavam durante essa dança Cena favorita de Eiichiro Oda Olha, eu acredito que o Oda sim Ele planejou há muito tempo algumas conexões Temos a capa do volume 62 Que tem uma daquelas irmãzinhas sereias Chamadas Nika Logo acima do Luffy E também não é só isso Vendo o Luffy dançando durante a festa de Skypiea Mostrando este como sendo um dos painéis favoritos do autor Eu estou começando a pensar que Pelo menos Luffy sempre deveria estar de alguma forma ligado a Nika Eu não sei quanto a mudar a fruta em si Mas o Oda quase certamente tinha pelo menos uma vaga ideia De que Luffy deveria estar conectado ao Deus do Sol em mente Desde Skypiea Há muitas evidências de que esse é o caso O Luffy trazendo o Sol quando ele derrotou o Enel O Oda preparando o Merry para morrer para que pudesse ser substituído por um navio com o Sol na frente Chamado Sunny É muito mais do que um simples painel de Luffy dançando É um prenúncio real da volta do Deus do Sol E esse volume confirma que este foi um prenúncio intencional do Deus do Sol Skypiea nunca deixa de me surpreender Depois disso temos uma lista com várias Akumazumi Que apareceram ao longo da série Todas nomeadas Alguns desses nomes talvez não sejam tão familiares para vocês A que mais me surpreendeu Que eu não me lembrava de ter visto em lugar nenhum Foi a Otu Otu no Mi do Apu Não me recordo de ter visto o nome dessa fruta Seja na série ou em Vivre Cards ou em Databooks Pode ter aparecido mas eu não me lembro A do Fujitora já apareceu A Zushi Zushi no Mi já apareceu Eu lembro muito bem na Vivre Card dele Já foi revelado A Toki Toki no Mi surge novamente como sendo uma fruta E não o poder inerente da Toki Se lembrem daquela teoria que eu gosto de deixar sempre ativa Porque não acaba sendo nomeada na série como Toki Toki no Mi Que Nemon especificamente quando vai nomear esse poder Chama de Poder da Toki Toki Poder do Tempo E não tem o no Mi característico sempre presente para nomear como uma fruta Ainda está em aberto Mas todos os livretos que surgiram Databooks, Livre Cards Colocam como Toki Toki no Mi Que sim, sendo uma fruta do tempo Mas deixa aí de backup Pode ser que ainda sejamos surpreendidos com o poder Que não seja necessariamente uma fruta Aí olha que interessante Temos a Tama Tama no Mi A fruta do Barão Tamago Que gera aquela dúvida O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ela acabou sendo colocada como uma zoã Eu acho que muitos de vocês não sabiam disso Mas essa informação também Ela não é nova Saiu um vídeo no canal oficial The One Piece Que já havia colocado A Tama Tama no Mi A fruta do ovo Como sendo uma zoã O que eu acho muito estranho Deveria ser pelo menos aí Sei lá Uma zoã mítica Ou uma paramécia especial Algo bem diferente Porque a fruta do Barão Tamago Tem um funcionamento completamente pouco ortodoxo Muito diferente do que já vimos para zoãs convencionais Mas acabou sendo classificado como uma zoã normal Tá bom? Entramos então em uma parte sobre o despertar Que eu acho interessante trazermos à tona É confirmado que o despertar de uma zoã comum Ela não afeta o ambiente Mas traz mudanças ao corpo Até aí nada de novo Mas entramos na parte das zoãs míticas Porque ainda existe um pouco essa dúvida Como o Luffy pode ser uma zoã e alterar o ambiente Alterar o Kaidu Emborrachar um raio Como é que se emborracha um raio? Mas vamos lá É dito que nas zoãs míticas A maioria delas tem habilidades únicas Semelhantes a paramécias Em cima das transformações padrões de zoã E o Kaidu até notou como o despertar do Luffy Tinha essas características de paramécia e zoã Isso é dito dentro do mangá Já as zoãs comuns Aqui confirma que essas zoãs Têm uma transformação separada do despertar E não é apenas a sua forma híbrida Eles fizeram questão de mostrar especificamente Apenas as bestas carcereiras Como zoãs já despertas Ou seja, não confirmou Que o ano tivemos alguma dessas zoãs despertando Porém, vale a pena mencionar algumas coisas aqui É dito que o despertar de zoãs São especiais porque não alteram o ambiente Mas se manifestam alterando ainda mais A aparência dos usuários Que parece desenvolver uma transformação Uma nova transformação impressionante Considerando aqui que esse livreto menciona Que o despertar da zoã É possível que o modo bêbado do Kaidu Pudesse ter sido o seu despertar Nos conceitos iniciais Porque isso acaba trazendo alguma mudança Na sua personalidade E ele parece, embora superficialmente diferente Em comparação às suas outras formas Vimos no despertar do Luffy Que é uma zoã Como o Luffy acabou ficando engraçado Rindo muito Isso afetou um pouco O seu modo de pensamento Tudo isso é sempre ligado Ao lado mais bestial da fruta Como a fruta do Luffy é uma fruta Do humano Que gosta de rir muito Por isso que o Luffy ficou daquele jeito Então cada uma das zoãs Funciona de um modo diferente Quando tem seu despertar Muito relacionado ao animal Que está atrelado O poder da fruta Então sim, isso me faz pensar Que os modos bêbados do Kaidu Em algum momento Deveriam ter sido As coisas mais próximas Do despertar Com toda essa mudança De personalidade Talvez até assim Da maneira do próprio Kaidu Acessá-la Assim como o Chopper Usa a Rumble Ball Para mudar de aparência E acessar a sua forma bestial Com controle fraco Sobre suas ações Que parece estranhamente Semelhante aos guardas Tempeodal Que são confirmados Por serem despertos Mas como o Kaidu Nunca disse nada Sobre o despertar Creio que possa ter sido Um conceito inicial Inclusive o dragão de chamas Também pode entrar Como o despertar Porém É como o haki do rei Galera Sempre que é utilizado Na série Tem alguém falando Isso é haki do rei Tem alguém desmaiando Espumando pela boca O despertar é a mesma coisa Quando for utilizado Sempre vai ter Uma menção Ou um comentário De alguém Dizendo para você Que está acontecendo Esse poder Infelizmente Kaidu não mencionou Nada disso E o seu despertar Fica por enquanto Na nossa imaginação Aqui entramos na parte Que eu considero A mais legal Desse livreto Que são os conceitos Iniciais De Yamato Diferente das outras Versões Onde tivemos conceitos Também Yamato vale a pena Explorarmos aqui Porque tem informações De como One Piece Sofreu uma mudança Ao longo do tempo E o próprio personagem Também De Yamato Se pegarmos aqui Um conceito inicial De Yamato É muito interessante Porque inicialmente Oda planejava Que Yamato Fosse uma espada Shin E muito mais Feminina Sem os trejeitos Atuais Então Yamato Como espada Shin Faz muito sentido Porque ela está Utilizando o estilo De luta Do seu pai Que tanto odeia Atualmente E se diz Fã de Odei Que era um espada Shin Eu acho que o Oda Escolheu obviamente Yamato Usar o Kanabo Porque já temos Um espada Shin No bando Que é o Zoro Então faz sentido Caso Yamato Entre no bando Ter uma arma Bem diferente Para não ficar nessa Competição De qual é o espada Shin Mais forte Mas faz muito sentido Os conceitos iniciais De Yamato Como sendo Um espada Shin E Yamato Sofreu muitas mudanças Tem muitos esboços Galera Tem uma versão aqui Que Yamato Não gosta de ser tratado Como um homem Ao contrário Do que temos No mangá E ela também Tem um diálogo Dizendo Para não ser chamada De jovem mestre Que é o título Masculino Usado atualmente Pelos piratas Das feras Mas ainda tínhamos Uma versão de personalidade Também bem oposta Porque essa versão De Yamato Que tem nos esboços Ela foi ensinada Que o ex Shogun Era um cara mau Que seu pai E Orochi Trouxeram justiça Ao ano Ou seja Sukiaki O pai do Oden Era um tirano Na visão De Yamato E ela acabou Meio que doutrinada Por Orochi Nessa versão Sofrendo Uma lavagem Cerebral Em um esboço Também temos Yamato Falando sobre Destruir o clã Kozuki E que ela deveria Se tornar O Shogun Olha Ter essa versão Mais fria E séria Sendo doutrinada Por Orochi Sendo um espadachim Teria sido Muito divertido Eu adoraria Ver como isso Se desenrolaria Mas eu gosto Da versão atual De Yamato Também Porém Olhem como mudou Bastante o personagem Desde os seus conceitos Iniciais E não só isso E aí Olha isso aqui galera O Daimyo O Omusubi Parece que ele foi projetado Inicialmente Para ser um subordinado Do Kaido Porque há um esboço Dele chamando Yamato Ter jovem mestre Que é onde Yamato Diz que não gosta Desse título É interessante Porque Omusubi Deveria ser originalmente O servo de Yamato E ajudante em algum momento E parece que temos Um erro de informação Por que? Porque no Vivrecard De Yamato Omusubi foi apresentado Como um design Do seu personagem Conceitual E não é isso Parece que realmente Era um personagem Que teria uma Versão diferente Como sendo servo De Yamato Outra parte legal É Yamato Tendo três olhos Olha isso Eu acho que Oda Descartou essa ideia Porque dessa forma Yamato teria um estilo Muito mais parecido Com a de Robin Olhem e me digam Se isso aqui não lembra A forma demoníaca Usada por Robin Agora em One Mas um Yamato De três olhos É um potencial interessante Em diversos níveis Narrativos Teria feito o Kaido Parecer muito mais interessado Nos poliglifes E no próprio One Piece Se ele propositalmente Tivesse um filho Para lê-los E aqui eu também Me pergunto Se o diário De Oden É o que substituiu A ideia do terceiro olho Porque Yamato Certamente tem algum conhecimento Que já é importante Para Momonosuke E pode estar mais adiante No diário E esse terceiro olho Poderia ter sido A fonte inicial Desta informação Ao invés de ter achado O diário De Oden Um fato importante Galera É o visual atual De Yamato Oden Dentro do mangá Eu tenho quase certeza Que alguém Entre seus editores Sugeriu Um design Um esquema de cores Diferentes Principalmente O cabelo Com gradiente Yamato Ficou bonito Eu gostei muito Do design Talvez seja Um dos personagens Mais bonitas Que existem Dentro da série De One Piece Mas esse esquema De cor É bem diferente Quando pegamos Outros personagens Principalmente o cabelo Com aquele gradiente Então Yamato Acabou parecendo Mais um personagem Popular De Kimetsu No Yaiba Ou Dr. Stone Que eram séries Que estavam vendendo muito Estavam em alta E tudo sobre o design atual De Yamato Destoa Como eu disse Dos outros personagens Basicamente Eles deram A Yamato atual Tudo que os adolescentes Japoneses gostam Atualmente Que está na moda Normalmente As personagens femininas De Ouro São muito mais simples Aqui entre aspas Mas ainda acredito Piamente Que esses conceitos Que vemos aqui Mais simples De Yamato São uma grande revelação Porque vendo isso Eu tenho a impressão Que Yamato Era a princesa Original da série Que acabou Substituída primeiramente Por Vivi Por que? Porque no plano original Da história Não havia Shichibukais Apenas Yonkou E eu creio que O ano É a ilha Que os chapéus de palha Teriam visitado Em vez de Arabasta Então Como Kaido É um dos chefes finais Yamato e Kaido Acabam sendo empurrados Para trás Na história O que eu acho Que reforça bem isso É que alguns Desses esboços De Yamato Não tem os grandes Seios típicos Do design atual De Oda Tem um corpo mais esbelto Que é mais comum Durante o pré Timeskip E mais uma vez Essa mudança De visual Das mulheres De One Piece Pós-Timeskip Veio a pedido Dos seus editores Então meus amigos O que vemos aqui Seria uma prévia Da história original Com Yamato Sendo a princesa De One Piece Caso a história Fosse curta Como Oda Desejava E ao longo do caminho Cada vez que uma nova ideia Surgia para Yamato Oda usou isso Para uma princesa diferente Olha só Temos uma versão aqui Onde o Momonosuke Ele é do tamanho Da palma Da mão de Yamato Então temos Um Yamato Versão gigante Que provavelmente Se tornou Shirahoshi Essa versão de Yamato Também não gosta De se tornar um homem E acredita que o Shogun O anterior É um cara mau Esta caracterização Provavelmente se tornou Rebeca Com um homem Sendo substituído Por lutador E Oden Substituído pelo Rei Riku E da mesma forma Eu acho que os três olhos Era originalmente De Yamato Mas então Oda decidiu Colocá-lo Em pudim Então sim Eu acho que Yamato É provavelmente Um dos primeiros personagens Que o Oda criou Em One Piece O que faz sentido Porque Yamato É filho de Kaido E Kaido Está nos conceitos De Oda Desde o princípio Quando a série Era para ser mais curta Mas como Kaido Acabou sendo empurrado Para longe Na história Yamato tem sempre Um novo design Poder E caracterização Cada vez que algo Do seu design Atual Ou pelo menos Dos conceitos iniciais Acaba sendo usado Por Oda Para criar Novos personagens Como as princesas Que vimos Até chegarmos No atual Yamato Olha que coisa interessante Eu gostei bastante disso Yamato tinha muito mais Na sua história E eu estou muito interessado Agora para ver A declaração explícita De um sonho Para criar Um diário de bordo Assim como Oden Muito legal Olha galera Eu achei Muitas informações aqui Relevantes Principalmente Para conhecermos Como a história seria Se ela fosse mais curta Não teríamos Arabasta Não teríamos Vivir Não teríamos Muita coisa acontecendo E o arco Era para se encerrar Somente ali Com os Yonkous E os Chichibukais Foram o que expandiram Mais Depois tivemos Os Supernovas Muita coisa foi adicionada Obviamente que os fãs Adoram Mas eu gosto Desses conceitos De Yamato E como parece Que as ideias Iniciais De um único personagem Geraram outros Diversos Sensano Muito legal E aí Curtiu essa versão? Gostou do vídeo? Se você gostou Então deixa um like Para eu saber Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau